Ó, o Marcos Lola dizendo, amanhã tem um estudo de a sentinela sobre o rei do norte e o rei do sul. Inclusive eu vou até buscar na biblioteca, né, online, essa revista, porque eu vou estudar também esse assunto. Eu falei esses dias nas redes sociais, porque muita gente ficou preocupada, né, quando começou esse conflito lá em Israel, achando que aquilo ali é tipo um cumprimento de uma profecia, né, da Bíblia, de Mateus 24. Quando, na verdade, aquilo ali faz parte simplesmente das guerras e rumores de guerra, né, que Mateus 24 fala. Porque, assim, na verdade, muitos cristãos acham que Mateus 24 ainda vai acontecer, eles acham que ainda vai acontecer. Eles acreditam, por exemplo, que as 70 semanas de Daniel não passaram ainda, passaram só 69 semanas, então falta uma semana. E essa semana seriam os sete anos de governo do anticristo, né. Eles acreditam que o anticristo é um governante, um homem mesmo, que vai governar o mundo. Nesse caso, eu tendo a concordar com essa parte do anticristo ser um homem mesmo. Mas eles acreditam que o governo do anticristo vai ser um governo de sete anos, que seria a última semana das 70 semanas de Daniel. E que quem vai cessar o sacrifício, né, que Daniel, tanto Daniel como Jesus fala lá em Mateus 24, quem ia cessar esse sacrifício seria o anticristo. E aí eles acreditam, por exemplo, que o cerco a Jerusalém ainda vai acontecer. Quando, na verdade, o cerco a Jerusalém e a sua desolação aconteceu no ano 70, né. Então, a partir do momento que um cristão entende essa parte, ele para de acreditar num monte de outras coisas que as pessoas falam. Como, por exemplo, as mesmas pessoas que não acreditam que as 70 semanas já passaram, as pessoas que acreditam que Mateus 24 ainda vai acontecer, a parte do cerco a Jerusalém, né. Elas também acreditam num arrebatamento secreto, né. Que se daria o arrebatamento secreto, onde milhões de pessoas somem. Aí o anticristo aparece, o governante, né, para resolver todos os problemas do mundo. O governo dele seria um governo de sete anos. Na metade desses sete anos, ele rompe um acordo com o Israel literal, né, a nação de Israel literal. E aí os próximos três anos e meio, para afindar os sete anos, seria uma grande tribulação. E aí ele cessaria o sacrifício, porque há uma teoria também que durante o governo do anticristo, ou um pouco antes, o templo de Israel vai ser reconstruído. Então, o anticristo, e se o templo for reconstruído, os sacrifícios voltam, né. Porque os judeus, eles não acreditam que Jesus seja o Messias. Então, eles querem restaurar a religião como era lá na época de Moisés, por exemplo. Onde tem os sacrifícios no templo, na época de Moisés não, na época de Salomão. Onde tem os sacrifícios no templo e tudo mais. Então, eles reergueriam o templo, o anticristo aprovaria, mas depois o próprio anticristo entraria nesse templo, cessaria os sacrifícios e diria que ele próprio é Deus. E aí geraria um conflito mundial, onde os exércitos cercariam Jerusalém para destruir. E aí, nesse momento, na iminência do povo de Israel ser destruído, eles reconheceriam que Jesus é o Messias. E aí, nesse momento, Jesus volta, né, tanto com os que foram arrebatados, como com os seus anjos. E aí, destrói o anticristo, destrói os inimigos dele, né, os aliados do anticristo. E restaura um paraíso na terra que duraria mil anos. Essa é a crença dos evangélicos. E aí, como começou esse conflito em Israel, um monte de pastores está pregando exatamente isso. para tentar convencer, né, os cristãos de que isso é um fato, embora não seja isso que a Bíblia ensina.